Gente, vamos falando agora sobre o aeroporto de Três Lagoas, viu? Porque a Companhia Aérea Azul, ela reduziu o número de voos diários aqui na cidade. A Azul Linhas Aéreas reduziu o número de voos com destino ao aeroporto de Três Lagoas neste mês de julho, devido ao período de férias. Atualmente, neste mês de julho, apenas três vezes na semana, tem voos no aeroporto de Três Lagoas, às sextas, domingo e às segundas-feiras. Mas a previsão, segundo a Companhia Aérea Azul, é que para agosto os voos voltem a ser diários no aeroporto Plínio Alarcon. A redução no número de voos, segundo o responsável pelo aeroporto, Flávio Tomé, partiu da empresa. A empresa falou que precisava, foi estratégia dela para alocar esses aviões em outras regiões, que nesse momento, mês de julho, que é o mês de férias, estivesse com uma maior demanda. Não que aqui não estivesse com demanda. Os voos que continuam estão vindo praticamente lotados todos os dias. No próximo mês, os voos diários devem ser retomados. A empresa passou para nós essa informação, que a partir de agosto terá voo todos os dias novamente. Segundo Tomé, o número de passageiros que embarque e desembarcam em Três Lagoas tem atingido a capacidade da aeronave. Olha, a aeronave cabe 70. Já tem dia que está embarcando 70 pessoas. Tem dia que embarca um pouco menos, 50, 55, mas na faixa, a média deve estar embarcando 60 pessoas. Qual tem sido o destino dos voos? É Campinas. Direto Campinas, lá as conexões. Atualmente, apenas a Companhia Azul opera em Três Lagoas. Mas, segundo Tomé, a administração municipal tem buscado outras empresas para operar na cidade. Nós estamos buscando alguém que queira fazer Campo Grande, tá? Mas pode ser com aviões menores, esses de nove lugares, que atende grande parte do interior do Brasil, é atendido com avião que são nove lugares, piloto com piloto e mais nove. Que eu acho que seria o voo, assim, ideal para começar daqui para Campo Grande. Eu acho que um avião de 70 lugares ia sobrar muito e ninguém teria interesse. Então, nós estamos buscando empresas menores que façam esse tipo de serviço. Mas, por enquanto, não teve nenhuma interessada? Ainda não, Ana. Mas é que o mercado estava muito recolhido, né, por conta dessa pandemia. Atrapalhou muito os planos de todas as empresas. Então, essa retomada agora com essa vacinação andando, caminhando no ritmo bom, acredito que esse segundo semestre vai ser bem promissor.